Os taxistas de Sandarém querem ficar junto à rodoviária na Avenida do Brasil, depois das obras no Jardim da Liberdade. Após diversas reuniões e propostas de localização, a autarquia deverá aceitar a criação da praça de táxis junto ao terminal, depois da recusa de outros locais. Após várias reuniões com a Câmara sobre esse assunto, a Câmara em princípio não estava assim muito receptiva, mas finalmente, aliás, o senhor vereador tem sido uma pessoa até muito simpática, simpática mas intransigente. De qualquer das formas, finalmente parece que teve um bocadinho de abertura e apresentou-nos aquela sugestão da Avenida do Brasil, portanto, entre a rodoviária e a bomba da gasolina. Claro que isso não dá para os carros todos, ainda temos depois que ver como é que é a questão do resto dos carros, se ficarão lá atrás ao pé das finanças ou como é que será. A Scaltaxis entende que a aproximação à rodoviária só vai valorizar a oferta de transportes, servir o interesse dos taxistas e dos utentes, deverão ser criados ali sete lugares e o restante parque poderá ficar situado junto ao edifício das finanças. Porque, no fundo, não é o nosso interesse apenas, também é o nosso interesse, claro, mas é o interesse do munícipe, porque o munícipe entra na cidade através da rodoviária e não faz sentido, em todo o lado, em todo o lado há uma paragem de táxi junto a um terminal rodoviário, não faz sentido que aqui não haja. Faz falta, faz falta. De maneira que nós batemos essa tecla justamente pela necessidade de complementar que, no fim de contas, não devíamos ser nós a perder tempo a tratar desses assuntos, já que é uma obrigação da Câmara. A Câmara está lá para servir os munícipes e não para ser servida pelos munícipes. Os taxistas aguardam agora a confirmação da autarquia e esperam não haver nenhum indiferimento técnico que possa viabilizar a localização dos táxis na Avenida do Brasil.